Para começar, vocês vão precisar de um molde para pirulito e eu vou deixar aqui abaixo no box de informações esse molde. E aí é só colocar no pirulito. Para a segunda opção de lembrancinha, vocês vão precisar de uma caixinha. Eu comprei essa caixinha em loja de artesanato. Eu comprei na cor de ouro, por causa da Jasmine mesmo, por ela ser uma princesa bem rica. E aí colei uma fita de cetim em volta de toda a caixa, lilás, e finalizei com uma tagzinha do personagem. E a tag vai também estar aqui abaixo no box de informações. Para a terceira opção de lembrancinha para a festa da Jasmine, peguei um tubete e coloquei em volta desse tubete uma fita de cetim caracolada. E finalizei com uma tagzinha que também vai estar disponível lá no blog. E o link vai estar aqui abaixo no box de informações. Bom, eu escolhi botar o confete lilás para combinar com a festa. Mas se vocês não acharem lilás, vocês podem colocar de qualquer cor. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!